Fala a bochecha, que barrigão aí, velho. Liberdade total, natureza. Ô, vai, bochecha, costa a barriga pra me tirar foto. Ah, porra, que ela foi foda. Olha só o nervoíro que a gente acabou de pegar aqui em cima da pedra bonita. Olha a nuca. E aí, só nuvem. Sacanagem. Cara, eu cheguei agora na Jamaica. Tempo fechou do nada. E agora do aeroporto. Chegamos na Jamaica agora, subindo o pico aqui, mais alto da Jamaica. Chegamos no aeroporto agora. Previsão de tempo não é boa aqui. Nossa, o guia se perdeu. Pra tu ver, o guia se perdeu. Ou seja, salsinha e fofo, né? Para a praia, que visual bonito da praia, gente. Olha. Pedra da gávea ao fundo. Pô, na ajuda da minha pessoa aí, peguei várias promoções, mano. Vamos pra lá, não, galera. Pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá. Tira uma foto minha aqui, alguém? Para de...